Alô galera, eu sou Rubinho Anstal, queria desejar para todos os amigos, todo mundo um feliz 2014 Estamos aqui em Belém, no Parque dos Igarapés, começando o ano muito bem E do lado de nada mais nada menos do que Cedric Maito, que vai deixar uma mensagem de feliz ano novo para todo mundo no Brasil Sim, Brasil, gente, Belém, vivo e vivo em cores, feliz ano, feliz ano, feliz ano, feliz ano, feliz ano, feliz Kwanzaa Sim, sim, é muito bom, sim, é muito bom, sim, é muito bom Brasil, número um, número um Cedric, RZ Jackson ao vivo diretamente de Belém, desejando um feliz ano novo para todo mundo no Brasil, valeu galera